Você ainda vai se surpreender com essa garota, hein? Você ainda vai se surpreender com essa garota, escuta o que eu tô te dizendo, Débora. Já escutei. Que ela é uma das piores, viu? É burra. A inveja é uma merda. Ouça, senhora. A inveja é uma merda. Aí eu sou o ruim. Eu que sou o ruim. Elas fazem tudo pelas costas pra ficar de bonita. Coloca o meu na reta pra poder se esconder. Vai, o clone. Tentando ser clone da Sabrina. Vai se ferrar, rapaz. Sabrina só tem uma. Topeira. Ainda bem que tem bastante gramado aqui pra ela sair pastando. Ai, meu Deus do céu, Felipe. Abstraia, abstraia, abstraia. Onde você me vê amizade? Eu vou conversar com uma pessoa. Você? Tô, tchau, tchau, tchau. Jesus. Gente. Vai, Sabrina, no truque. Desfarce de Sabrina. Ah, que desfarce de Sabrina? Desfarce de Sabrina não consegue. Não precisa imitar ninguém, não, querido. Eu tenho personalidade, tá? Personalidade? Você sabe o que é personalidade? Você já viu no dicionário? Ai, você quer ser quem? Quem você quer ser? Qual é a sua personalidade? Já morreu, Clodovil, tá, meu amor? Já morreu. Ele já foi, ó. Já foi, querido. Qual é a sua personalidade? Seu traseiro? Já foi. Falsidade, vem ficar lá que gosta de mim? Não sabe nada da minha vida, ó. Lá fora eu sou muito boa mesmo. Aqui com você não dá pra ser boazinha, não. Falei pra você, viu? Ia te transformar. Ele tira a pessoa. Falei pra você. A menina falou pra você aí, ó. Eu tô lá lavando louça, tô lá na minha. Safada. E era pra eles lavarem louça, tá? Tô lá cozinhando com a Elô. Cozinhando, fazendo tudo. Ele tá lá no meu ouvido, tá lá no meu ouvido, falando, deixa eu conversar com a Débora. Porque tem gente aqui que é jardim de infância, que não sabe conversar. Fazendo a cabeça aí, ó. Fazendo a cabeça da menina com a da Cris. E a Débora tá bem falando o nome da Cris, tá? Eu sei que tá. Ó, tá todo mundo falando aqui que ela já tá se ferrando, hein? Ela tá se queimando, hein? Por causa de Marlos? Ela tá se queimando, hein? Só por causa daquela brincadeira com o Marlos? A Cris quer dizer que queria ficar com alguém? Ai, tá fora. Ela tá se queimando, hein? Ela tá se queimando, sabe por quê? Que engraçado. Por que ela não enfrentou a Lorena? Então, é isso que eu falei. E eu fui conversar com a Lorena e com a Brunão. O que é? Ela não enfrentou com a Lorena. O que aconteceu foi o seguinte. Mas, ô, Cris, posso falar coisa? Pode. Já biga, eu gosto muito de você. Eu também. Aqui no negócio que você falou na cozinha, tipo, ah, não sei o que, é um macho dela. Isso é difícil, muito pesado.